A Câmara de Rio Preto aprovou os dez projetos que estavam na pauta da 42ª Sessão Ordinária de 2023. Confira as propostas aprovadas. Projeto de lei complementar do Executivo em segunda discussão, que cria dois cargos de agente fiscal de posturas para repor postos vagos em decorrência de aposentadorias. Projeto de lei do Executivo em primeira discussão desafeta imóvel público na Vila Novaes e autoriza sua venda. Também do Executivo, projeto de lei aprovado em primeira discussão autoriza a doação de imóvel público à Fazenda do Estado de São Paulo no Residencial Caetano. para a construção de escola. Do Executivo, também aprovado em primeira discussão, altera o nome do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso para Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Do vereador Ricardo Galhardo, em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o evento Go Skate Day, a ser comemorado em 21 de junho. De Júlio Donizete, em primeira discussão, inclui no calendário oficial do município o Dia do Gaúcho, a ser comemorado em 20 de setembro. De Bruno Moura, aprovado em primeira discussão, projeto de lei que institui o rodeio e a vaquejada como manifestações culturais, artísticas e esportivas, passando a fazer parte do calendário oficial do município. Na sequência, foram aprovados, em primeira discussão, três projetos de lei de Diego Mafuz, o primeiro que cria a área escolar de segurança e cidadania, no limite de 100 metros das escolas públicas, para priorização de segurança, melhorias públicas e obras de infraestrutura. O segundo projeto de Mafuz cria o selo Empresa Amiga da Escola, para ser concedido a empresas que promovam ações de incentivo e investimento na educação pública. E o terceiro projeto aprovado de Mafuz, em primeira discussão, cria o Cadastro Único das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, em Rio Preto. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem para sanção ou veto do prefeito. E para conferir a íntegra de todos os projetos em tramitação na Câmara, acesse o nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br.